Sam Simbora Sam Ranzi manda-se pra gente brincar então simbora, tá ligado, mano? Eu faço essa de cem da cor dos seus olhos azuis Pego essa grana, jogo na sua boca Fiquei desnateado com seu big book Na live vem de quarto estilo kamasuto Me chama pra cama na cama sexu Só não acorda sua mãe, se não laço Senão eu vou ter que inventar uma fuga Chama os pivete na moda Sou da Bahia, por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente a noite e aí não se estressa Se eu iria, se quando isso não me interessa Eu só sigo sem estresse Escapes a bota Essa mãe, tu por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente a noite e aí não se estressa Se eu iria, se quando isso não me interessa Eu só sigo sem estresse Sem stress e sua nota azul Jove todo cash na bunda da rua Sou marreto, pescoço, é um polo sul Se eu passo de nave, sabe que é salvo Ele me critica, quero ver ele fazer Mas que eu tenho muito cash, faço mago na internet Groovy, swing, yeah, yeah E se ela abrir a perna, eu faço chover On, on, splash, entro na pússia da beat, yeah Ela me chupa igual picolé A irmã realizada foi desistir Disse que vai fazer o que eu quiser Sem eu te contar, você nem bota fé Sai da frente, porque eu cheguei na festa Ela balança o bumbum na minha testa Não chega de testa Eu sou no spiveste na moda Sou do nordeste, por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente energia e não se estressa Eu sou no spiveste na minha lamboa azul Joguei dinheiro na bunda dela Fuma do marrom, ela só quer provar do que é do bom Eu sou no spiveste na minha lamboa azul Eu sou no spiveste na moda Eu sou no spiveste na moda Sou da baia, por isso ela adora Ela caçadora, ela caça minha copa Faz meu pó de sorvete, ela chupa minhas bolas De rolê no carrão, mas sem pressa Sente energia e não se estressa Se eu li a segunda, isso não me interessa Eu só sigo sem pensar Mas quem tava lá no desenho de gur Mano, eu me lembro bem Vão ser o mesmo os irmão que vão tá do meu lado Contando essas asas de cem Mano, eu só faço vrum Acelero bem to lay Essas ruas onde eu passo, esses manos me olham Agora eu me sinto um rei Defendi pra minha madame Falo nada, seja a réde Olha esse rollie, é viviê Sabe o preço dessa chain E eu tô trabalhando muito, fazendo dinheiro Pra minha filha é a porta Balmain Quem tá de fora não vê Quando chega a fama, vão querer ter o que nós tem Seu pingente é azul Combina com a lambo do bando Pela saco me invejando Pergunta contando notas, aditando o banco Tá disparando igual amo Se não me conhece, cê vai me escutar O dono do, mas vou pular Se eu me mede, eu tenho onde sobrar Se tu tentar, você vai se arrasar Imagina, cê vai ver Impossível não bater Faço por grana e sim por lazer Se tentar, vai se doer Se abraçar, cê vai deixar Grana no bolso a contar Só a contar Não te peguem mais nada de mim Eu ando confiando só no din-din Todos os meus banos sempre são assim Dinheiro vai e vem, tudo faz sim Se você quiser, você vai comer seus olhos assim Pelo essa grana, joga na sua briga Fica desmatinhado com seu big boom Eu ando me negu Se far mais nada de mim Eu quero que nem vocês se eu te escutar Não te peguem mais nada de mim Eu ando Eu e-más Eu e-más Eu e-más O que é isso?